Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, e no vídeo de hoje, você vai conhecer as 16 personalidades da história antiga mortas entre os anos de 536 a 537. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de assinar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que for postado em nosso canal. E agora, vamos para o vídeo. Papa Agapito I, Morte em 536 Seu nascimento foi no ano de 490 em Frosinone, Império Bizantino, e sua morte se deu em 22 de abril de 536 aos 46 anos em Ponza, Império Bizantino. Papa Agapito I foi Papa da Igreja Católica entre 13 de maio de 535 e 22 de abril de 536. Agapito era filho de Gordianus, um padre romano assassinado nos tumultos do tempo do Papa Címaco, entre 498 e 514. O seu primeiro ato oficial foi queimar, na presença de uma assembleia de clérigos, o anátema que o Papa Bonifácio II tinha pronunciado contra o seu rival, o antipapa de Óscoro e ordenou que fosse preservado nos arquivos romanos. Barbato, Morte em 536 Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 536. Barbato foi um oficial militar bizantino do século VI de possível origem em Trácia. Em 533, esteve entre os comandantes de cavalaria enviados por Belisário na expedição contra o reino vândalo, os outros foram Rufino, Aigan e Papo. Na batalha de Tricamaro de dezembro do mesmo ano, comandou parte da cavalaria da ala direita romana. No verão de 536, liderou a força de cavalaria regular na Numídia. Marchou sob Marcelo contra o rebelde Stotsas em Gadielfala. Seu exército desertou para Stotsas, e os oficiais bizantinos procuraram refúgio numa igreja local, da qual apareceram após Stotsas prometer poupá-los. Em seguida, foram executados. Cirilo, comandante de federados, morte em 536 Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 536. Cirilo foi um oficial bizantino do século VI, ativo durante o reinado do imperador Justiniano, entre 527 e 565. Foi ativo na Diocese do Oriente na guerra contra o Império Sassânida e no norte da África. Hermógenes, mestre dos ofícios, morte em 536. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 536. Hermógenes foi um oficial bizantino que serviu como mestre dos ofícios, comandante militar e diplomata na guerra ibérica contra o Império Sassânida no início do reinado do imperador Justiniano, entre 527 e 565. Além de participar de importantes confrontos, como a Batalha de Dara, teve notório papel nas inúmeras embaixadas à corte Sassânida, primeiro sob Cavades I, entre 488, 496 e 499, 531, e depois sob Cosroes I, entre 531 e 579, e que resultariam na conclusão da chamada Paz Eterna, de setembro de 532. João de Epidão, morte em 536. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 536. João foi um oficial bizantino do século VI, ativo sob o imperador Justiniano, entre 527 e 565. Era nativo de Epidão. Em 533, recebeu o comando dos infantes, talvez como mestre dos soldados vacante, enviados pelo general Belisario na expedição contra os vândalos. Talvez pode ser identificado com o homônimo enviado por Belisario em 544 com seu próprio regimento de infantaria para ocupar Cesareia na Mauritânia. Permaneceu no comando da infantaria na África até sua morte, em decorrência de uma doença, talvez em 536, quando Dom Nico foi enviado para sucedê-lo. Marcelo, duque da Numídia, morte em 536. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 536. Marcelo foi um oficial militar bizantino do século VI, ativo durante o reinado do imperador Justiniano, entre 527 e 565, no Oriente África. Ele participou na expedição liderada por Belisario que conquistou o reino vândalo e depois disso permaneceu sob ordens de Salomão como comandante da Numídia. Maurício, filho de Mundo, morte em 536. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 536. Maurício foi um oficial bizantino de origem gépida, ativo sob o imperador Justiniano, entre 527 e 565. Era filho de Mundo e pai de Teodimundo e uma filha de nome incerto que se casou com Arudo dos Érolos. Foi citado pela primeira vez em 529, quando acompanhou seu pai para Constantinopla, onde recebeu muitos presentes do imperador. Mundo, general, morte em 536. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 536. Mundo foi um general bizantino de origem gépida do século VI, ativo durante o reinado de Justiniano, entre 527 e 565. Filho, sobrinho e neto respectivamente dos reis de Esmo, Trapistila e Ardarico, após a morte de seu pai na década de 480, viveu com seu tio em Sirmio, onde permaneceu até 488, data da morte de Trapistila em combate na mão dos Ostrogodos. Ele recebeu um convite para viver na Itália na corte de Teodorico, o Grande, entre 474 e 526, onde permaneceu até 526, quando retornou ao Danúbio. Sérgio de Rezaina, morte em 536. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 536. Sérgio de Rezaina foi um padre médico árabe do século VI. Ficou conhecido por suas traduções de tratados médicos do grego para o árabe. Teodato, morte em 536. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu dezembro de 536. Teodato foi um nobre Ostrogótico do século VI, membro da Casa dos Amalos, que tornar-se-ia rei Ostrogótico da Itália em 534. Reinou até 536. Corsômano, morte em 537. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 537. Corsômano, também chamado Corsamantes, foi um oficial bizantino de origem una do século VI, ativo durante o reinado do imperador Justiniano, entre 527 e 565. Cutilas, morte em 537. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 537. Cutilas foi um oficial bizantino de origem persa, ativo durante o reinado do imperador Justiniano, entre 527 e 565. Era originário da Trácia. Doríforo da guarda de Belisário, aparece em 537, quando lutou em junho fora da porta pinciana contra os godos de Vitige, entre 536 e 540, que estavam sitiando Roma. Foi ferido na cabeça com um dardo e continuou lutando, mas depois morreu após a remoção da arma. Isidoro de Mileto, morte em 537. Seu nascimento foi no ano de 442 em Mileto e sua morte se deu em 537 aos 95 anos. Isidoro de Mileto foi um arquiteto e matemático bizantino do século VI. Ele foi um dos dois principais arquitetos, junto de Antêmio de Trález, que o imperador Justiniano I encarregou de construir a Catedral de Agia Sofia, em Constantinopla, de 532 a 537. A compilação dos mais importantes trabalhos de Arquimedes é atribuída a ele. O suposto livro 15º dos elementos, de Euclides, tem sido, ainda que parcialmente, atribuído a ele também. Princípio da Pisídia, morte em 537. Não sabemos do ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 537 em Roma. Princípio foi um oficial bizantino do século VI, ativo durante o reinado do imperador Justiniano, entre 527 e 565. Era um nativo da Pisídia. Quissa era um dos doríforos do general Belisário. Em abril e maio de 537, comandou uma unidade de infantaria ao lado de Tarmuto na batalha travada na primeira fase do cerco de Roma realizado pelos ostrogodos do rei Vitige, entre 536 e 540. Estavam estacionados na retaguarda de uma unidade de cavalaria, e quando a última foi derrotada e perseguida, anteciparam-se contra o inimigo para permiti-lo escapar. Na confusão, Princípio foi morto em combate. Papa Silvério, morte em 537 Seu nascimento foi no ano de 480 em Frosinone, Império Bizantino e sua morte se deu em 2 de dezembro de 537 aos 57 anos. São Silvério nasceu em Frosinone, cerca do 480, filho do Papormisda, que fora casado antes de se tornar prelado. Silvério foi Papa de 1 de Junho de 536 a Março de 537 É venerado como santo pela Igreja Católica Tarmuto, morte em 537 Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas de sua morte que se deu 537 em Roma. Tarmuto foi um oficial bizantino do século VI, ativo durante o reinado do imperador Justiniano, entre 527 e 565. Era nativo da Isáurea e irmão de Enes. Possivelmente um dos doríforos do general Belisario, em abril e maio de 537, comandou uma unidade de infantaria ao lado de princípio numa batalha travada na primeira fase do cerco de Roma realizado pelos ostrogodos do rei Vitige, entre 536 e 540. Tarmuto conseguiu escapar, mas faleceu dois dias depois por conta de suas feridas. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, mas principalmente aprendido um pouco mais sobre essas personalidades do mundo antigo. Até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo! Música Música Música